Posso começar esta conversa por dizer que o Pedro é um crítico assumido da liderança ou não? Bem, eu espero que todos os aderentes do Bloco tenham capacidade crítica. Esperemos todos, não é? Acho que é isso que caracteriza o Bloco, é essa capacidade crítica. Sermos militantes com capacidade crítica, eu acho que isso é muito bom. Isso só poderá valorizar o Bloco de Esquerda. É evidente que eu tenho posições críticas em relação a esta maioria que tem governado o Bloco nos últimos tempos, mas tenho uma posição crítica propositiva e por isso é que fui um dos 600 subscritores da Moçalé. Foi precisamente porque quisemos intervir neste debate com propostas concretas. Quando chegou aqui à convenção, já sei que já teve a oportunidade de ouvir a intervenção de abertura de Catarina Martins, a coordenadora do Bloco falava num Bloco que tem sido forte e exigente com o PS, que impôs ao PS muitas medidas importantes no tempo de geringonça, a que sei que se chama geringoncismo, na Moçalé com que vem aqui a esta convenção. Foi esse Bloco forte que viu nos tempos da geringonça? Bem, sabe que nós tivemos neste processo da Moçalé a capacidade de fazer um balanço deste período. Coisa que a Moçalé, infelizmente, não fez. Nós não temos um balanço... Mas falhou a autocrítica da parte da direcção? Falhou, sobretudo, a capacidade crítica em relação ao passado. Eu acho que é muito difícil tirar conclusões daquilo que fizemos sem esse balanço crítico e isso determina, muitas vezes, erros no futuro. E nessa perspectiva, o que nós dizemos é que a participação do Bloco de Esquerda na possibilidade de uma maioria, a que chamámos geringonça, não é? Foi importante, foi relevante, impediu que a direita continuasse a governar, que as políticas de austeridade e empobrecimento do país continuassem. Agora, o que é facto, isso foi reconhecido por todos, a própria dirigente, a Catarina e também outros dirigentes do Bloco reconheceram que, mais ou menos a meio da geringonça, o programa que tinha sido minimalista e definido ali muito à pressa, estava esgotado. E, portanto, era necessário fazer um novo desafio ao Partido Socialista, convidá-lo a um novo programa até ao final da legislatura. E isso não foi feito, infelizmente. Porquê? No nosso ponto de vista, porque toda a linha do Bloco, toda a linha da maioria da direção, era no sentido de enfrentar as eleições legislativas com a ideia de que queremos uma nova geringonça. Ora, não é correto isto, e não foi correto, e isto determinou um mau resultado nas eleições legislativas. E a postura, entretanto, o Bloco de Esquerda já votou contra um orçamento do PS e parece estar a assumir um discurso um bocadinho mais crítico do PS. Reveia-se nessa postura. Essa é a primeira vitória da Moção E. É, de facto. Acha que foi a Moção E que obrigou a direção a fazer essas mudanças? Eu não estou a dizer que é exclusivo, mas que teve um papel fundamental. Teve o aparecimento da sensibilidade à convergência, um conjunto grande de aderentes e dirigentes do Bloco que começaram a perceber que este caminho geringoncista, este caminho de definir linha, orientação política, não em função das respostas necessárias ao país, mas em função daquilo que o Partido Socialista pode aprovar, isto era um caminho errado, isto era um caminho que nos ia levar a novos insucessos eleitorais. E que caminho é que se defende a partir de agora? O Bloco de Esquerda deve, por exemplo, sentar-se com o Governo à mesa para negociar este próximo orçamento? Bem, o Bloco de Esquerda sempre teve essa capacidade, desde o início, há 20 anos, sempre teve essa capacidade de sentar à mesa com todos para negociar. Nunca com a disponibilidade que teve na última legislatura? Não, o problema é que não está na disponibilidade, o problema é com que objetivo é que se vai negociar, com que objetivo é que eu me sento à mesa com alguém. E com que objetivo é que se devem sentar agora? Se o objetivo é ver o que é que eles estão de acordo comigo para eu aceitar, ou é assim a negociar no sentido de novos avanços, novas respostas, e de inclusivamente conseguir convergências, confluências que permitam esses avanços. Ora, o que nós vimos não foi isso, o que nós vimos, repare, na campanha eleitoral das legislativas, o Bloco praticamente que colocou o seu programa eleitoral dentro da gaveta. Chegou a haver ideias de que, bem, nós somos mais ou menos sociais-democratas, um discurso vago sobre a social-democracia, que é contrário à ideia do Bloco de Esquerda. Com que objetivo? Na última convenção, o grande tema era que o Bloco até queria chegar ao governo, não é? Era um objetivo errado. Mas acho que é errado. Isso nunca pode ser o determinante da nossa linha política. É evidente que o Bloco pode aspirar e deve aspirar a ser poder, a ser governo, mas nunca submeter a sua linha política a esse objetivo. O objetivo deve ser o de potenciar as dinâmicas sociais, os movimentos sociais, e em função disso ter a capacidade de mudar o país. Eu acho que é isso que é determinante. Nós podemos prestar um grande serviço à democracia na oposição, sendo uma oposição influente, sendo uma oposição com a capacidade de mudar. Isso é um grande serviço que nós prestamos à democracia. Pedro Soares, mas o grande objetivo de um partido político não é ser de poder, não é ser governo? Mas isso é o que dizem os livros, não é? Agora o problema é como é que lá chegamos. Mas quer ou não quer? Não, mas eu quero estar no governo, eu quero ser governo, mas não é a qualquer custo, não é por cima de toda a folha, não é pondo o nosso programa político dentro da gaveta. Mas compreende que isso implica algumas cedências, ou não? Muitas cedências, não é? Mas nós temos que, ao contrário do que tem sido dito frequentemente, nós temos que pôr linhas vermelhas. Foi dito aqui há pouco tempo, há horas, que nós não estamos zangados com o Partido Socialista. Eu estou muito zangado com a situação em que o país está. Desculpem, eu estou muito zangado. E se nós vamos partir para uma negociação que o Orçamento está, dizendo que estamos todos bem, que nos damos todos bem e que não há problema nenhum, bem, isso é o princípio do desastre. Nós temos que traçar linhas vermelhas. Se o Partido Socialista aceitar, é muito bom. Com certeza que conseguiremos dar novos avanços e novas respostas ao país. Agora, se nós vamos para uma negociação, partindo da ideia de que, bem, se não aceitarmos o A, aceitamos o B, bem, mais ou menos, bem, não, isso não é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vai à raiz dos problemas. Mas foi por isso que nasceu o Bloco de Esquerda, foi por isso que o Bloco de Esquerda rompeu no quadro político nacional, porque fez as tais propostas fraturantes, que havia muita gente preocupada com as propostas fraturantes. Não foi precisamente isso que o Bloco fez no último orçamento, quando traçou linhas vermelhas e que, de facto, depois não foi possível chegar a acordo com o PS, precisamente por causa delas? Mas o último orçamento já passou, os anteriores, houve negociações, não foram cumpridas, é preciso fazer balanço disso tudo. Eu quero saber agora, no próximo orçamento, é ou não verdade que o Bloco de Esquerda vai colocar em cima da mesa o problema da legislação laboral, da destroiquização, da retirada das imposições da troca em relação à legislação laboral? Isso é absolutamente cível. Quando se fala, por exemplo, que os salários em Portugal são baixos, tem muito a ver com o problema da legislação laboral. Portanto, se não houver uma revogação, por exemplo, das normas que ainda se... Um desequilíbrio entre capital e trabalho. Das normas chamadas gravosas da legislação laboral, o Bloco não deve chegar a acordo com o PS. Não deve chegar a acordo se o PS tiver de acordo em retirar essas normas. Sim, mas se o PS não retirar essas normas, não deve haver nem acordo nem novo orçamento que foi ao lado do PS. Eu acho que é absolutamente decisivo este reequilibrar entre trabalho e capital, é absolutamente decisivo que isso aconteça. Eu queria perguntar também a Catarina Martins, quando chegou aqui à convenção, dizia que o Bloco de Esquerda é um partido tão democrático e até dos mais democráticos internamente da Europa e do mundo. Concorda com essa avaliação? Isso, bem, é uma boa declaração. Eu gosto sempre que a Catarina puxe pelo Bloco e diga isso. Isso é muito importante. Agora, a realidade é esta. Mas não se descreve, fala de asfixia democrática dentro do Bloco. O que eu digo é que o Bloco tem que ser plural, é a gênese do Bloco, é a pluralidade. Foi assim que o Bloco nasceu e foi esse o grande ensinamento à política que o Bloco trouxe. Foi a capacidade não de ter uma agenda ideológica, ortodoxa, monolítica, mas sim de contar com o contributo de todos aqueles que querem participar. Mas o que acontece com esta direção não é isso. O que está a acontecer, o que tem vindo a acontecer, é uma centralização da decisão, é um afastamento das bases do partido em relação à capacidade de decisão, é uma mesa nacional que vota praticamente a 100% as propostas e que não há debate político. E, portanto, eu acho que esta convenção vai já dar um passo importante no aumento da pluralidade e da democracia. Porque o irromper da moção é, neste processo, com capacidade, massa crítica, com 20% dos delegados, vamos ver qual vai ser a repercussão na mesa nacional, vai aumentar a pluralidade e a democracia do Bloco. E isso é um grande contributo. Esse Bloco que o Pedro Soares acaba de descrever pode causar estranheza a algumas das pessoas que nos estão a ouvir, porque pensam e olham para o Bloco como um partido democrático, plural, e parece que está a descrever outra coisa. Eu não estou a dizer que o Bloco não seja um partido democrático, é um problema de relação interna, dinâmica interna dentro do Bloco e do debate político. Que tem de ser revista, tem de ser alterada. Mas temos que recuperar a pluralidade. Nós temos que recuperar a pluralidade, a capacidade do debate interno. Portanto, eu não estou a dizer que o Bloco agora se transformou noutra coisa qualquer. Não, nós estamos aqui precisamente para impedir que ele se transforme numa outra coisa qualquer. Não sabemos ainda muito bem para que lado é que vai. Nós estamos a tentar que vá para o lado da pluralidade e da democracia, e por isso apresentámos a moção e por isso teve uma expressão importante. Aquela hegemonia quase, entre aspas, absoluta que havia, de 80 e tal por cento dos delegados eleitos numa convenção, acabou. Isso acabou. Há uma erosão enorme dessa hegemonia absoluta, e há agora o irromper de uma força alternativa que quer cooperar na direção. Nós queremos cooperar entre as várias possibilidades. Era o que lhe perguntar, nós não temos, propriamente, termo de comparação, até porque não se apresentaram a votos na última convenção. Agora, o que é que vão fazer com essa tal força? E gostava de perceber se vão ser uma espécie de oposição interna? Não, nós queremos ser, nós queremos contribuir para a pluralidade, queremos contribuir para o debate e queremos contribuir para a decisão. E acho que neste momento já estamos a sentir mudanças no Bloco de Esquerda. Nós nunca ouvimos falar tanto em trabalhadores, em trabalho, em questões laborais, como nos últimos dias. É ótimo, isso é fabuloso, é emoção, é a que está a introduzir essa capacidade de debate. E é isso que vamos fazer também. Vamos querer que a Mesa Nacional, o órgão máximo do partido, ouça mais as bases, ouça mais os seus militantes, faça mais debate interno e que as decisões não sejam fruto de uma hegemonia, mas sim da cooperação entre as várias sensibilidades. Quero só perguntar que a avaliação é que faz da líder, da Catarina Martins, que já é líder há sete anos. Sei que provavelmente vai responder que não são tanto os rostos que importam, mas poderá fazer sentido haver uma renovação nos órgãos do partido, ou não? Nomeadamente a liderança. Mas repare, mas vai haver uma renovação, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas a líder não é um copo importante nisso. A líder vai depender desta dinâmica interna e daquilo que acontecer na próxima Mesa Nacional. Eu não quero fulanizar, eu tenho simpatia pela Catarina Martins, como é óbvio, não é isso que está em causa. O que está em causa, de facto, é a dinâmica interna, a necessidade absoluta de nós passarmos a ter debate político e que as decisões políticas sejam fruto, contributo de todos, e não de uma imposição hegemónica. e não de uma imposição.